Olá gente, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, estamos aqui abrindo o nosso sorteio, o Vitor chegou aí, boa noite filho, seja bem-vindo, estamos aqui, vamos abrir o nosso sorteio daqui a pouco, aguardar o pessoal tá chegando aqui, eu vou mandar os aviõezinhos, Leninha boa noite, seja bem-vinda, vou mandar os aviõezinhos aqui rapidinho, apenas para a gente fazer a divulgação, porque na verdade hoje não há necessidade de vocês estarem na live para receber, para ser sorteado, né, diferentemente do dia primeiro, quando a Patrícia vai sortear o gigante deitado, hoje não teremos a necessidade, mas quem puder, será uma alegria que vocês estejam aqui conosco, então aqui manda rapidinho aqui os aviõezinhos, apenas e tão somente para fazer a divulgação, né. Pronto, já mandei, Carol chegou, Rosa, boa noite, Silvia, Sueli, Leila chegou também conosco, que legal, gente, daqui a pouco nós vamos ter a live lá pelo encontro espírita, o Sabador Espírita, Gleison, boa noite querido, seja bem-vindo, Sandra chegou também, a Clara, que bom, estão todos ansiosos para receber para o livro, ok, eu estou com ele aqui em mãos, não é esse daqui, esse daqui é o meu livro especificamente, o livro que vai ser sorteado vai chegar segunda-feira, vamos pegar com o nosso querido Nicola, Juliana, boa noite, gratidão pela presença de vocês, mandarei cinco minutinhos para o pessoal chegar, acabou de terminar a transcrição, aí, Clara, que gratidão, gratidão enorme, vai tranquila, vai tranquila, né, nós estamos tranquilos aí, Maria, boa noite, seja bem-vinda, então hoje nós estamos aqui com uma relação de 23, tá, nós tiramos duas pessoas que já falaram que já tinham o livro, né, então nós tiramos duas pessoas, são 23 pessoas que vão participar desse sorteio e 25 pessoas que vão participar do Gigante deitado, praticamente as mesmas pessoas aqui, com exceção as que não tem o Gigante deitado, que já tem esse livro, então a gente já, nós tiramos propositadamente, boa noite, Jusimara, seja bem-vinda, então são 23 pessoas, é um grupo reduzido porque são as pessoas que normalmente nos acompanham nas nossas lives, então é uma alegria, né, distribuir o livro para vocês, Sônia, boa noite, seja bem-vinda, e a ideia veio do Vitor, né, o Vitor falou, poxa pai, o Nicola vai estar aí segunda-feira, por que não já pegar o livro autografado para a pessoa que ganhar o livro, esperar até no final do projeto, já quer o meu endereço, isso que é otimismo, hein, isso que é otimismo, Clara, talvez, Leninha, você precisa ter o mesmo otimismo da Clara, hein, aqui a Patrícia não possa participar, porque se a Patrícia participar, ela é o concurso, ela ganha todos, mas a Patrícia falou, Luiz, não precisa me colocar no sorteio, por que eu vou segunda-feira e vou comprar o livro, vou pegar o autógrafo direto, então a Patrícia fora já tem muito mais chance, temos muito mais chance de vocês serem agraciadas com o sorteio, né, então fica aí a ideia para vocês, tá bom, a Patrícia não participando, a gente pode dizer que ela abriu um leque enorme de possibilidades, né, não sei não, não sei não, a Leninha é prática, gente, que eu falei, são 23 números, Camila está aí também, boa noite, ó, são 23 números, eu vou fazer o sorteio agora, vou mostrar para vocês aqui, tem um aplicativo, que é esse daqui, vai sortear número, tá, e depois eu vou mostrar, né, então vou, sorteia números, então vai ser de um, opa, de dois não, né, um senão fica difícil, até 23 o sorteio com emoção, hein, Valéria também, boa noite, seja bem-vinda, Valéria ó, eu vou virar a câmera para vocês, para que vocês possam acompanhar, ó, sortear com emoção, hein, então vamos começar agora, cadê meu dedo aqui, nossa, difícil gente, preciso acertar aqui, ó, vamos ver, ó, sortear, 1, 2, 3 e come, valendo, número 22, não acredito, não acredito, vocês vão ver quem que é o número 22, deixa eu, deixa eu ir com calma aqui, ó, 22, 22, 22, é o Gleison, olha lá, o Gleison, meu amigo, de Fortaleza, olha só, Gleison, meu amigo, deixa eu voltar a câmera aqui, você foi o ganhador, não foi para Osasco, não foi para Joinville dessa vez, oi Dani, tudo bem, acabamos de sortear, número 22, o Gleison, pronto, querido amigo, só não vai o bolo para você, porque a Dani não consegue mandar o bolo, senão iria o livro mais o bolo, viu, Gleison, tá vendo só, vai direto de Araraquara para Fortaleza, tá vendo só, Gleison, que bom, fiquei muito feliz, depois o Gleison passa para mim o endereço dele certinho, a Patrícia, tá vendo, foi para o Gleison, a Patrícia não participando, Gleison, você quer entrar na live por acaso, fica à vontade, tá, se quiser, você me fala que eu mando o convite para você, também não há necessidade, tá, nem nesta live, nem na outra que nós vamos fazer dia primeiro, né, a única condição no dia da live, do dia primeiro, que a pessoa esteja na live, né, esteja aqui no dia ao vivo, conosco, é a única condição, a pessoa não precisa participar, quer entrar, Gleison, Gleison, deixa eu te chamar aqui então, peraí, deixa eu achar o Gleison aqui agora, cadê o Gleison? Eu quero virar o som por aqui Mandei o convite, Gleison, é só você entrar Ainda não, tá virado ainda Não Virou, virou, virou Meu amigo, ó, ó o livro chegando aí pra você, ó Parabéns, meu amigo, parabéns, com todas as suas dificuldades de internet, né, com o Instagram, você conseguiu ainda ganhar o livro, parabéns, porque o Gleison teve uma série de dificuldades, mas ele não conseguia, às vezes, entrar na live, ele teve problema de hackeamento do Instagram dele, agora está voltando, né, Gleison? Exatamente, a Luísa, aproveitando aqui o incêndio, meu amigo, eu quero fazer só um comentário, né, uma reflexão, é uma reflexão oriental, a vitória está reservada para aquele que está disposto a pagar o seu preço, então, eu paguei o meu preço, viu? Ai, 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 viu? Obrigado, gente, obrigado aí, gente, obrigado Que bom, Gleison Obrigado também, a Luísa Segunda-feira nós estaremos pegando o autógrafo diretamente das mãos do Nicola e aí o livro vai pra você de Araraquara pra Fortaleza, oh, meu Deus Eu queria levar pessoalmente pra você e passar uma semana aí, olha que coisa boa Obrigado, Luísa, muito obrigado, gente Obrigado, obrigado Ah, foi lá fora, eu tava com a mãe da mamãe, quando a minha mãe ouviu, minha mãe, Gleison, você ganhou o quê? Eu ganhei um livro Gleison, você só ganhou porque a Patrícia não está participando, senão a Patrícia ganhava de novo Vixe, vixe, vixe Então, obrigado, meu querido Olha, pessoal, nós vamos agora estar finalizando Agradeço de coração a participação de todos vocês aí E foi uma ótima ideia do Victor, porque pelo menos a gente já pega o autógrafo direcionado pra pessoa ganhadora E aí você vai ter tempo de, antes de nós terminarmos o livro, deixar eu ler e concluir a leitura dele também Que bom Tá certo, meu querido Depois você me manda, então, o seu endereço completo A gente manda o rastreio pra você poder acompanhar, tá bom? Perfeito Gente, daqui a pouco, 21 horas Perfil Encontro Espírita Tchau, gente Parabéns, Gleison Tchau, gente Paz e bem Tchau Tchau